Olá galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo Endes do Vôlei e venho hoje pedir a você um incentivo para as crianças do projeto Laçá-EE da APM, que oferece escolinha de vôlei e oficina de teatro no Colégio Laçá-Le Medianeira de Serro Largo. É bem simples, basta destinar parte do seu imposto de renda declarado pelo formulário completo para o fundo da criança e do adolescente do município. Você pode reverter uma parcela do seu imposto devido sem pagar nada a mais por isso. Confira os prazos e percentuais na descrição desse vídeo. Se você tiver mais dúvidas, acesse irdobem.com.br e simule sua doação. Obrigado a todos! Valeu!